Música Vamos embora então? Ó, quero que vocês imaginem agora Aquele dia gostoso Pode ser na praia Pode ser no campo, aquele dia agradável Com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Isso, uma temperatura gostosa Eu quero que vocês imaginem que aquele solzinho gostoso Começa a bater na janela E a temperatura hoje promete E começa a subir Agora a temperatura Para 22, 23 graus Você começa a sentir calor Começa a sentir o seu corpo Esse calor tomar conta do seu corpo Você começa a se abanar Isso, começa a sentir o calor Tomando conta do seu corpo a partir de agora 23, 24 graus agora 25, 26, 27 graus agora Que calor insuportável É muito quente, 30 graus agora E vai se abanando Começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo 32 graus agora Um calor insuportável Começa a se abanar Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca Pela sua nuca E esse suor vai escorrendo Isso, abana, abana E só isso que te alivia 40 graus agora Ai que quente É muito calor 42 E aquele monte de mosca Calor atrai mosca Isso, espanta as moscas na sua frente Isso Ai, ai, muita mosca Isso Ai, quanta mosca 45 graus agora Ai, que calor insuportável Abana o coleguinha do lado pra ajudar Isso, dá uma banada no coleguinha pra ajudar E aquele ventinho gostoso no sul começa a bater E vai aliviando cada vez mais E começa a aliviar E a temperatura a partir de agora Começa a cair 30 20 19 graus agora Ai, aquela chuva gelada Começa a cair na sua cabeça 19, 18 graus Começa a sentir frio 17 16 graus agora 15 Começa a tremer de frio É um frio insuportável 15, 10, 9 5 graus agora 4, 3 Menos 2 graus Começa a tremer de frio Num frio insuportável Começa a abraçar o coleguinha do lado pra ajudar Isso, abraça Abraça o colega Isso Só ele que te esquenta Menos 10 graus agora Ai, que calor Que frio insuportável 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta Completamente ao normal Nossa E você se sente muito bem Tava frio, né? Tranquilo Esfriou aí, né? É, esfriou Agora voltou ao normal Mas chapa Senti Obrigado.